Bom bando desde ontem nas manchetes dos telejornais, hoje também dominam o noticiário nos impressos e nas redes sociais também. Por que eu estou falando dessa barafunda toda, minha gente? Porque eu acho que a análise do xadrez eleitoral continua, me parece precipitada, e eu quase arrisco dizer que não vai ser por aí, me parece precipitado excluir a peça do Lula do tabuleiro do xadrez da disputa eleitoral do ano que vem. Não vai ser por aí, me parece precipitado excluir a peça do Lula do tabuleiro do xadrez da disputa eleitoral do ano que vem, antes que comecem a reclamar, a gritar, a bronquiar, a bater bumbo e tal. Digo o seguinte, isso é só a análise do muito que o processo concede ao réu para permanecer no campo dos recursos vivo na disputa. É isso, só isso. Deem uma lida no que está nos jornais, vejam o quanto são divergentes as opiniões e tudo mais, e vejam como de certa forma todas elas convergem para a afirmação de que uma condenação agora no TRF4 por essa turma de três desembargadores federais não é o capítulo final dessa novela que ainda vai se arrastar por muito tempo, minha gente. Vamos lá.